O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu vou confessar a vocês que o ZBrush é um software que é muito para iniciados, ok? Ou seja, quem conhece as ferramentas, fica muito à vontade de trabalhar no software, mesmo que o software tenha soluções ruins. Eu acho que ele é o, na minha opinião, o escultor mais poderoso que existe, ok? Longe dos outros, ele tem ferramentas muito elásticas, muito funcionais, muito bem setadas, mas o gerenciamento do software deixa a desejar. Você não entende direito os processos. Os processos são muito amplos, eles são muito elásticos também e a gente tem dificuldade. Veja, eu estou com essa boneca aqui, eu vim aqui e dei um merge em tudo nela, ok? Só para tentar entender que eu acho que o nosso amigo Shane Olson, ele fala em project, eu acho que é necessário a gente fazer o project. Por quê? Porque eu olho isso aqui e eu estou com esta malha aqui, esta malha é inviável para qualquer coisa, ok? Veja a diferença entre a malha levinha, do aquilo que eu construí poligonalmente, da malha pesadíssima, que eu acabei construindo com o sculpt. Ou seja, as setagens do sculpt estão inadequadas, ok? Mas não importa, eu fui fazendo e testando, vejam o seguinte, vejam, eu coloquei aquela ferramenta aqui, pinch, ok? Vejam como ficou mais interessante o desenho, ok? Essa parte toda desenhada aqui é bem interessante, ok? Só que, volto a insistir, o nosso amigo Shane Olson, ele fala, ele apenas comenta, mas ele não demonstra o processo de project aqui, ok? Project e tal, eu vou tentar, se eu não conseguir, se eu não conseguir entender o processo via Shane Olson, eu vou voltar a um vídeo muito antigo que eu fiz do nosso amigo Rafa Souza, que ele fala muito detidamente nesse project aqui, o que é o project em última análise? E a última análise é o seguinte, quando eu vim aqui no geometry e dei um divide nesse objeto aqui, eu deixei a malha muito densa, muito densa, ela é muito densa para uma retopologia, ou melhor, ela é ideal para uma retopologia, mas ela é muito densa para se trabalhar aqui. Isso eu estou levando em consideração que o próprio Zbush possa fazer via Zremesher, ok? Algum tipo de ajuste nesse processo, eu não quero fazer de novo o Zremesher, ok? Essa é a verdade, eu gostaria que isso aqui fosse, já que já está, Shift e F, deixa eu ver, já que isso aqui já está funcional, ok? Eu queria, provavelmente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um Zremesher, eu vou diminuir a malha exponencialmente aqui, e depois eu vou dar um project para copiar os efeitos mais sutis aqui. Isso aqui é o processo que cria um mapa com estas variações aqui, ok? E esse mapa transposto sobre uma malha mais fina, permite eu trabalhar com essa malha fina, ok? Não sei se fica claro para vocês o que é importante entender. O que eu acho que é ruim é que o Zbrush não explica esse processo de uma forma mais clara. As pessoas ou elas partem para a escultura, são muito bons escultores e deixam a tralha do jeito que, bem entender, ou então a pessoa é muito técnica e atenta a esses detalhes técnicos e a escultura fica ruim, porque ela fica de baixíssima resolução. A gente precisa resolver essa tralha, ok? Isso aqui tem solução por aqui, amigos. A gente vai encontrar. Só é uma questão de se entender com ela aqui. Veja, se eu dou um colorize aqui, neste matcap aqui, isso aqui é o que eu pretendo ver com este objeto todo mergeado aqui. Eu venho aqui, brush, não, aqui brush, Zplugin, export, eu vou exportar esse... Eu exportei como shine, e eu fui fazer as duas coisas. A primeira delas, para a gente não perder muito tempo, a primeira delas é o seguinte, eu fui direto ao nosso object, veja, eu fui direto... Opa! Acho que eu não estou sabendo... Matcap, esse matcap aqui, veja, eu posso ir direto para o shading? Não. Shading, não. Oh, meu Deus! Onde é que eu estou? Estou tendo dificuldade. O próprio Blender não está respondendo mais, porque é muito pesado essa tralha aqui, ok? Muito pesado. É, texture, paint, animation, render... Onde é que eu estou? Sculpting. Ah, Sculpting. Pronto, já tinha me esquecido disso. O Sculpting, ele permite ver, veja, eu estou com uma resolução monstruosa aqui, para tentar enquadrar. Eu esqueci como é que enquadra. Aqui não é H, o F é do ZBrush. Eu esqueci tudo aqui. É zero, se eu não me engano. Não, zero é a máscara. Esqueci. Ok, a gente lembra, uma hora a gente vai lembrar. Veja, eu estou com dificuldade até de operar, porque está muito pesado, ok? Mas, basicamente, este é o meu. Este é o meu Sculpt Drown. Sculpt Drown, estou fora, amigo. Vamos voltar lá no layout. O layout, eu estou vendo ela meio transparente aqui. Tem alguma coisa errada nessa... nessa mondronga aqui. Esse meio transparente é porque ela está enterrada também. É, é por causa disso. Ok? Está enterrada aqui. E é isso. Bom, isso é uma coisa, vejam. Object Mode, Edit Mode, ele leva até um tempo para mostrar, porque é muito pesado essa malha. Essa malha não é funcional, ok? Eu só trouxe para a gente recuperar essa avaliação. Não é funcional. Vejam, aqui eu estou no Cinema Foldy. Ele também me dá a possibilidade de eu mostrar aqui. Veja, se eu venho para o Poligonz aqui, eu estou perdido. Eu também não vejo nada, porque a malha é muito fechada. Ou seja, nós já enfrentamos esse problema com a nossa bonequinha, só que a nossa bonequinha estava preparada para ter os mapas, ok? Para a gente aplicar os mapas. Eu sei que nosso amigo Shane Olson, ele está fazendo, aqui o Blender, aqui o ZBrush, ele está fazendo o objeto com essa intenção, ou seja, de deixar ela mais limpa. Então, provavelmente, eu fiz tudo errado, essa divisória que vocês viram. Mas não importa. O que importa é você ir aprendendo o ferramental. Veja, eu já achei que fiquei mais satisfeito com isso aqui. Muito provavelmente... Vamos voltar ao clorais aqui. Voltar ao... Esse processo aqui, eu vou estudar e vou facilitar a minha vida, porque realmente não dá para trabalhar com a boneca com esta malha, com esta possibilidade. Veja, eu até posso fazer o seguinte, vou dar um duplicate aqui, vocês vão achar o fim da picada. Mas vamos fazer para a gente ir entendendo. Eu vou fazendo na orelhada, ok? V-Remeasure, estou com o Adaptive Size 50. Vamos ver. V-Remeasure, vamos ver. Ele vai, provavelmente, demore para... Vamos ver o que ele vai fazer. E talvez eu consiga dar um project sobre esse Z-Remeasure aqui. Pronto. Eu tenho um objeto mais limpo. Vamos ver se é isso mesmo. Ok. O objeto está mais limpinho. Esse objeto mais limpinho, é bem possível que... Veja, seja mais fácil de operá-lo. E só que eu precisaria dar o tal do project. Eu não sei como é que faz. Eu vou confessar a vocês que não sei. Onde é que está? Modify, Topology, nem sei onde é isso aqui. Subtool. Project. Projectial. Não sei fazer, cara. Project. Project, project. É. Acho que talvez seja esse aqui. Projectial. É. Projecting Mesh Details. Vamos ver se é isso aqui. Não é o fim da picada, né? Vamos ver. Ficou terrível. Não sei fazer, mas... Alguma coisa nesse nível, a gente vai ter que fazer, ok? E eu vou ter que entender como é que faz. Isso aqui não é o fim da picada. Está muito ruim. Mas é por aí. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.